Este programa é patrocinado por Castro Herdes. Cristiano Ronaldo é um dos melhores futebolistas do mundo. O seu talento é hipnotizante. Mas o que dá vantagem a Ronaldo sobre os outros jogadores? Para descobrir isso, ele veio a este laboratório de vanguarda, especialmente criado para o efeito, em Madrid. Aqui, no exclusivo mundial, peritos da ciência e do desporto vão analisar o que o torna uma máquina assim tão eficiente. O Ronaldo vai submeter-se a uma bateria de testes. Testes esses consumidos para determinar os diferentes pontos fortes do seu jogo. É incrível ver como o meu corpo funciona. Os resultados são reveladores e, muitas vezes, surpreendentes, à medida que Cristiano Ronaldo é testado ao limite. Ronaldo, testado ao limite. No laboratório do desporto, Cristiano Ronaldo enfrentará uma série de desafios, como nunca enfrentou. Vai submeter-se a testes à força física, à capacidade mental, à técnica e, por fim, à perícia. A oriental estará o consultor de futebol Andy Ansa. Ele juntou-se a cientistas de topo do desporto, na esperança de descobrir os segredos por detrás da grande capacidade de Ronaldo. O primeiro dos quatro desafios diz respeito a um dos aspectos mais cruciais em campo. A força física. Com 40 golos numa época, Ronaldo é o melhor marcador de sempre da Liga Espanhola. É um dos mais rápidos no relevado. A força dos membros inferiores confere-lhe a aceleração que lhe permite aproximar-se mais da bola. E no futebol atual, todos os milímetros contam. Para testar o sprint de Ronaldo, Andy desenvolveu um desafio em duas partes. Primeiro, um sprint de 25 metros em linha reta. Depois, um sprint de 25 metros em zig-zag, para medir a velocidade e a agilidade. Para haver comparação, Ronaldo competirá com o velocista Angel David Rodrigues. Rodrigues é campeão espanhol dos 100 metros. Mas como se comparará a Ronaldo nos 25 metros? Sensores de cronometragem de infravermelho vão mostrar os resultados ao segundo. O perito em biomecânica, Neil Smith, coordena o teste. Queremos ver os diferentes músculos e os diferentes componentes que são usados para descobrir quem é mais rápido, um sprint ou um futebol. Rodrigues é o primeiro. Take your marks. Set. A repetição em câmera lenta mostra que o arranque de Rodrigues é forte e explosivo. e este atinge a velocidade máxima a menos de metade da distância. Todos os movimentos estão em uma linha direita, muito linea, nada de lado a lado. Tudo está em direções de frente a lado. Não tem energia de perder. Rodrigues ergue bem os joelhos. Isso permite-lhe uma passada muito longa de 2 metros e meio. O tempo que Ronaldo tem de bater é de 3,31 segundos. Vamos ver o que ele tem. Vem cá, amigo. Vamos pegar o Ronaldo nos blocos. Ok, Neil. Set. Engel, vem e nos juntem. O tempo de Ronaldo foi? Ele foi bem, Andy. Ele tem 3,61 segundos. E qual foi o tempo de Angelo? O tempo de Angelo foi em 3,31 segundos. Então, é 0,3 segundos. 0,3 segundos. Qualidade. A classe de Angelo é a classe de esprinter. Isso não é ruim. Ronaldo perdeu o esprinter em linha reta por pouco. Com uma análise mais minuciosa, as razões tornam-se evidentes. Desde o esprinter, a técnica de Cristiano Ronaldo não é a melhor. Mas o Cristiano Ronaldo não é um esprinter. É muito rápido a arrancar, mas tem um estilo bastante diferente. Ele tem que pensar ainda sobre o esprinter. É assim que o seu cabeça vai voltar. E isso significa erguer menos os joelhos. Num jogo de 90 minutos, Ronaldo corre normalmente mais de 10 km, mas raramente com sprints em linha reta. No futebol, a capacidade para mudar abruptamente de direcção é essencial. Portanto, o percurso em zig-zag foi pensado para reproduzir o que acontece num jogo. Como você acha que você vai fazer no zig-zag? Eu? Sim. Ele me assina. Vamos fazer o nosso jeito. Vamos, galera. Vamos dar uma olhada. Toma as marcas. Seja preparado. Vamos! Rodrigues também é muito rápido neste percurso. Contorna bem os postes, mantendo o equilíbrio, mesmo com o corpo quase num ângulo de 45 graus. Rodrigues completa o percurso em zig-zag em 6,86 segundos. Ronaldo tem muito pouco em comum com o do velocidade. O que é a diferença? Ok, Angel, come and join us. So, first of all, Neil, remind us of Angel's score. Angel came in at 6.86 segundos. 6.86. And then Ronaldo's? 6.35. So, what's the difference there? Almost half a second there, Andy. Almost half a second. Superb. Superb. Exactly what we were expecting from our footballer, correct? Yeah, yeah. Well, what we're hoping there, you can see a very big difference between the straight-line sprinting. We've got very long strides, nice high centre of gravity. Cristiano comes into his own here. We lower the centre of gravity. We enable ourselves to push off and accelerate sidewards. That centre of gravity is nice and low. The knees are bent, the hips are bent, and the muscles are hopefully working at their optimum length. Because this is my style, you know, I use this a lot in the pitch, so I guess that I'm more chances in this type of run, that straight line. Without a shadow of that, I improved it. When we look at the zigzag movements, we can see a way that Cristiano anticipates the change of direction coming into play. As Cristiano approaches, we see a lot of shorter steps. This is in stark contrast to what we see from Angel. To change direction, he does something that probably most people wouldn't. They would almost drop down to the ground to change movement. Cristiano Ronaldo almost goes upright, goes taller. Look, he jumps into it with two feet this turn. Here we go. Yeah. There we go there. Yeah, we can see Angel using one foot there to break in one particular stride and to try and push off in the very next. Cristiano's decelerating using both feet, places his center of gravity inside the line of his foot, and away he goes. It's almost like he uses one foot primarily for taking the breaking force, as we see that inside foot there. Then the outside foot is more for the acceleration force. And Cristiano places approximately five body weights worth of force through that outside foot towards the next turn. So in what we're seeing now is he's multi-talented, that's a given anyway with Cristiano Ronaldo, but the way his body works and the way it's built and all the different components that he uses when sprinting affords him the ability to maybe perform in terms of an atletic sprint at the very, very highest level. Yeah, he's up there. We've seen his speed is up there. We've seen the movement and the agility is up there. He can change direction quickly. He can accelerate and decelerate whilst he's still concentrating on the game. Ronaldo venceu por uma margem considerável. O seu tempo no sprint em zig-zag foi de 6,35 segundos. A capacidade de virar em velocidade coloca-o em vantagem. Para isso, é necessária força muscular. Antes do próximo teste, os músculos do Ronaldo vão ser medidos para se determinar se existe algo de invulgar. Isto é um scanner corporal 3D topo de gama. O aparelho usa um raio laser para criar um perfil visual do formato exterior do corpo e indica medidas exatas como a altura, 185,1 centímetros. E o perímetro do peito, 109 centímetros. Ronaldo tem uma musculatura seca e bem definida. Tem menos 3% de gordura corporal que uma supermodelo. O perímetro das coxas é de 61,7 centímetros. Muito acima da média. Mas os gêmeos são menos desenvolvidos. E o scan revela um facto sobre o seu tamanho que surpreende Ronaldo. Mais da esquerda? É da esquerda. Sim, sim. Isso é o que pediu. A diferença nos gêmeos não atrapalhou Ronaldo. Aliás, as dimensões do seu corpo explicam em parte o seu sucesso. Tem as pernas longas de um velocista. A constituição seca de um corredor de meia distância. E as coxas fortes de um saltador. O que o distingue é o facto de ter todos esses atributos num só corpo. Tal como o motor é afinado, Ronaldo melhorou consideravelmente a sua força física nos últimos anos. Aumentou a taxa de vitórias no ar de 40 para mais de 66%. Salta mais alto que muitos dos adversários. A seguir, será testada a capacidade explosiva de salto de Ronaldo. Este tapete é um sensor de pressão muito sensível que mede a força da chamada. E o importante é ter as mãos nas mãos, correto? Você vai tentar não usar as mãos como um contra-balancer. Então é por isso que fazemos isso, para que ele não possa usar as mãos como elevador. É apenas sobre o dedo. Concentra-se apenas na força explosiva. Ok. Ok. 3, 2, 1... O resultado o surpreende. Ronaldo só salta 44 centímetros. Perto da média. Com uma força que corresponde a uma vez e meia o peso do seu corpo. Algo está mal. Então, agora, isso é a coisa que você não se junte como isso na jogo. Não. Você tem que fazer isso relevante para o futebol. Claro, se você junte com três mãos, é melhor. Você junte mais. Você é muito limitado. Então, você também pode registrar isso? Se eu for Ronaldo para se junte, se ele comece em e junte um um dos pontos e se junte. Vamos ver o impacto do pressão, se ele força o pressão. Agora, os resultados são muito diferentes. A força física do Ronaldo permite-lhe saltar 78 centímetros, acima da média de um basquetebolista da NBA. A força da chamada corresponde a quase cinco vezes o peso corporal, ou seja, 5G, a força que um astronauta suporta na descolagem. Mas o mais intrigante é o que Ronaldo faz no ar. Quando ele põe alto, ele tucks os bens e os braços abaixo, abaixo do seu buttoque. Isso tem o efeito de elevar o centro da gravidade, temporariamente. Isso permite-lhe dar essa impressão de estar ficando no ar, preparado para ele para ir para o balão para o gol. Excelente. Bom, bom, bom. Agora vamos para o nosso próximo teste. A distribuição da massa muscular e a força física do Ronaldo contribuem para as suas capacidades. Mas o próximo conjunto de testes revelará a importância da capacidade mental para o jogo e os resultados são impressionantes. Pela primeira vez, Cristiano Ronaldo está a ser observado ao microscópio. Cientistas do desporto estão a testar as componentes que fazem dele um dos melhores futebolistas do mundo. A sua força física já foi testada. Mas agora, os cientistas vão testar a sua capacidade mental. Quanto do sucesso do Ronaldo advém do que a sua mente faz em campo? Ele também tem um pouco de arrogância, que acredita que ele é o número 1. Primeiro, ele vem do fato de que você sabe que você pode. Deepamente dentro de ele, ele sabe que se quiser, ele pode passar por qualquer um dos. Se você tem uma mentalidade forte, a qualidade é natural. Então, eu sempre tento ser focosa no meu jogo. E meu mental é bastante bom. Para descobrir como a capacidade mental de Ronaldo contribui para o seu desempenho, os cientistas vão testar a sua noção de espaço. Estão a colocar-lhe sensores de movimento ocular, que revelarão para onde olha quando joga. Os aparelhos são controlados pelo especialista John Ward. A coordenar este teste, estará a psicóloga desportiva Zoe Wimmshurst. Durante este teste, Ronaldo tentará impedir que Andy se apodere da bola. E a tecnologia revelará como o faz. Não há dúvida que os pés de Ronaldo são rápidos e eficazes. Mas que papel desempenha a sua mente nestas capacidades? O sensor ocular revela resultados intrigantes. Na repetição, o ponto vermelho mostra para onde Ronaldo está a olhar. Andy, por outro lado, não pode deixar de olhar para a bola porque não tem a mesma capacidade de prever para onde ela vai. Para que se o que está acontecendo, precisamos de um tempo. É uma vez que o seu tempo é. É como rápido Cristiano é. Então, você não teve muito chance, eu acho. Em 8 segundos, ele pulou 13 moves. E não estamos falando de um jogo de bola. Estamos falando de um passo, de um passo, de um passo. É lindo. Então, você pode ver aqui no gays data, você pode ver que ele está concentrando no bola. Mas o que você vai ver, o interessante é que ele quer ir atrás você e olhar como você está movendo, ele está predizando onde você está, ele está procurando para movimentos em os hips para plantar o seu próximo move. Então, ele olha o bola, ele olha onde eu move e ele executa o seu tricão. Você vê que ele vem, olha o seu futeo, olha o outro, olha o outro, olha o outro, olha o outro, olha o hip. Muito acúrate, precise, sharp movimentos. E quando nós vemos em você, você está tentando seguir o bola, que significa que você vai ser capaz de reagir para onde o bola está movendo, não adiverem o que ele vai fazer em avance, então você vai ser sempre um passo atrás. E também, o seu movimento de olhos, você pode ver muito mais em todo o lugar. O meu olho parece mais como um pinball, onde os meus olhos estão. Ele está ligado. Você está constantemente procurando-o, basicamente. E eu acho que se lhe perguntasse, você provavelmente não saberia o que ele estava olhando. É tudo em seu subconsciência, ele sabe onde ele está pegando a informação que vai melhor ajudar-lo. E sem pensar nisso, ele está procurando aqueles ângulos dos seus hips, os seus braços e os seus braços. E obviamente, está funcionando bem para ele. Então, isso é só a natureza de ele? Sim. A capacidade subconsciente de Ronaldo vem de milhares de horas de treino que lhe preencheram a mente com tantas variações do jogo que, na altura do desafio, ele age sem pensar ou olhar para a bola. Ele é, efetivamente, um escolar de futebol. É o mesmo jeito de estudar qualquer outro assunto, aprendendo a nova língua, algo assim. Você desenvolve experiência, aprende as normas básicas de gramática, os diferentes palavras que são disponíveis para você. Então, em futebol termos, isso vai ser as habilidades, então, você vai colocar eles em uma situação de matcha. E então, quando você se torna mais fluente na língua, você não precisa pensar muito sobre isso. A vasta experiência de Ronaldo permite-lhe interpretar o jogo intuitivamente em condições normais. Mas, e em condições anormais? Conseguirá Ronaldo marcar golo com as luzes apagadas na escuridão total? Ok, o que nós vamos fazer, nós vamos ter Andi feed os bola em, como se fosse a cross, e aí, em algum momento no bola, a luz vai ficar escuridão, então, você não vai poder ver nada. Nós esperamos que você possa poder colocar o bola no jogo, isso é o que nós esperamos que vai acontecer. Nós esperamos que você tenha pegado algumas mudanças avançadas de Andi's body position, as formas, a posicionamento dos seus braços e os seus braços, e, portanto, nós vamos poder dizer exatamente onde o bola vai ir, e você vai estar em uma posição certa, mesmo que você não pode ver. Ok. Para enfrentar Ronaldo neste teste aparentemente impossível, temos um futebolista amador chamado Ronald. Ronald é o primeiro. O que revela a câmara de visão noturna? Ronald falha completamente a bola. Talvez não seja de espentar, mas será que Ronaldo se sairá melhor? Eu espero que faça uma vez. Doc! A repetição da câmara de visão noturna mostra a diferença no desempenho de Ronaldo. Para confirmar que não foi apenas sorte, é feito outro cruzamento. Doc! Light! Love that! Be careful! Ha ha ha! Na repetição... O tempo de reação humano é de cerca de 200 milésimos de segundo. E aos 500 milésimos de segundo, o subconsciente Ronaldo interpretou a linguagem corporal de Andy, determinou a direção da bola, calculou a sua velocidade e trajetória, e programou o corpo para atingir no momento ideal. Não, não, não... Não, não, não. Não, não. É quase que eles fazem matos em sua cabeça, mesmo que eles não poderiam descrever isso. Você pode ver que Ronaldo saiu a primeira parte da informação de bola, ele pegou a informação de Andy, e foi capaz de mover o seu corpo para a posição correta. Isso é porque ele processou a informação, ele tem experiência de onde a bola vai, ele é capaz de analisar todos os ladrões para ele, e, portanto, conectar sucesso com a bola. Ronald, no outro lado, não tem o mesmo nível de experiência. Ele teria assistido a bola, e é provavelmente que ele teria apenas o olho na bola, em vez de pegar alguma informação de Andy, e depois, quando as luzes vão abaixo e é nele, ele é meio que estrangeiro em uma terra de homem, e só tem que fazer o seu melhor para reagir, mas, naturalmente, vai trabalhar com isso. Até agora, as luzes foram apagadas com a bola no ar, mas agora serão apagadas quando Andy cruzar. Será Ronaldo capaz de marcar apenas com base na linguagem corporal de Andy? Aqui está o que. Vamos, vamos, vamos? Vamos? Vamos, vamos. OK, Rinaldo. Stark. Light. Light. Hey! Rinaldo, quinto. Onde está? A shoulder? Back. Great finish. Great finish. That was a great finish. This is great, because I imagine the ball is coming, I'm scared to go with the face, so I go with half chest, half shoulder, and then put the ball inside. Quality. Great finish. So, Zoe, tell me, how difficult is that? I mean, the last one, when we adjusted the time of the lighting. Yeah, it's so difficult. They've done studies like this using computer simulations, so you watch it on a computer and just have to say where the ball is going, and from them they can see that elite athletes can tell much earlier where the ball is coming from, but to have to actually produce a physical response when a ball is flying at you, then it's really good skills. Amazing. Top man, that's legit. Thank you. I was dreading I was going to hit you in your face with wandering balls. That was my worst fear. O teste prova que Ronaldo consegue uma tarefa quase impossível. Toma decisões depressa com base em pouca informação porque, no subconsciente, é um perito na ciência envolvida. Ronaldo can tap into that knowledge, tap into his memory banks, and he can then use that to help him. So, what you're saying, despite the location, because it's the first time being here, he's still recalling the pictures, what he's done previously before on other locations, maybe in matches and in training, and he's recalling all those messages and then his brain's saying, this is the execution. Exactly, and that's kind of the whole point of people training, even though they can't train in a match environment, they can still take their experiences from the training ground, put it into practice in the match, take things from one match and utilize it in another and even utilize things in a really strange situation like we've got here. In terms of the match, this means that instead of having to track the ball completely onto his foot, he could be scanning to see where the goalkeeper is, if there's any movement there, so he can then place his shot past where the goalkeeper might be. Well, it's base of my success is to improve myself all the time, so this is why I'm one of the best players in the world. A seguir, is testada a técnica de Ronaldo e os cientistas dissecarão a sua arma mais formidável, a que os guarda-redes mais temem, o remate. Os cientistas estão a debruçar-se sobre o corpo de Ronaldo para descobrir o que o torna um dos melhores futebolistas do mundo. Até agora, examinaram a sua força física e extraordinária capacidade mental. Os próximos testes investigarão a sua incrível técnica. Será isso que lhe dá vantagem? Os remates de Ronaldo são tão famosos como eficazes. São rápidos, precisos e imprevisíveis. A sua taxa de sucesso é três vezes superior à média. mais ninguém domina a sua técnica. Resta saber como remata. É um português brasileiro que o torna um dos melhores futebol. E o retorno ele dá para a velocidade de bola. Para descobrir como ele consegue isso, os cientistas vão analisar o seu remate, a impromenar. O que vamos fazer agora é basicamente o que acontece durante o seu trecho. Este processo chama-se captura de movimento em 3D. É usado pelos animadores de jogos de computador, mas é a primeira vez que serve para analisar o remate de Ronaldo. O mais importante, de course, é o lado. Então, podemos identificar apenas como rápido o seu trecho. Então, vamos colocar esses clústeres na parte aqui. Estar isso aqui. Então, é para o trecho? Sim. Então, como você faz 3D? Em termos de trecho, em termos de trecho? Um tempo por mês. Um tempo por mês? Você faz isso depois de trecho? Sim. 25 gols. 20, 35 gols? Sim. Você faz isso com um trecho? Sim, com um trecho. Sim. Sim. Aí vamos. Maravilhoso. Então, agora vamos fazer o seu trecho. Mas eu não vou para o trecho. Temos o seu antigo jovem, Josie Dourde. Olá. Como está? Olá, Chris. Eu estou bem. É bom. Vamos. Vamos. Andy montou o laboratório com a baliza a 20 metros de distância. Primeiro, Ronaldo marcará um livre com a técnica que usa para fazer a bola sobrevoar uma barreira de defesas. Ok, Ronaldo. E joga. Pode acabar no pescar de olhos, ou, mais concretamente, em 900 milésimos de segundo. Mas o que acontece durante esse tempo é fascinante. Para a bola descrever uma curva, Ronaldo tem de a atingir no ponto certo. Isso é algo que é feito por atingir a bola do centro da massa. para a bola descrever. estamos atingindo quase para o lado da bola, e usando o dentro do nosso chão para se torcer ao lado da bola e gerar a espina. Uma vez que nós geramos a espina, isso cria uma diferença em pressão entre o dentro da bola e o fora da bola, e tenderemos a atingir a bola para a direção de pressão baixa. Talvez, então, isso curva sobre o topo da parede, e o keeper não verá a bola até o último minuto. A precisão é extraordinária. Ele faz a bola rodar sobre um eixo vertical perfeito, e esta desvia-se da sua trajetória normal a direito, em mais de três metros. Mas Ronaldo é, talvez, mais famoso pelo seu devastador remate em força. Atingir o centro da bola sem a fazer girar, coloca-a numa trajetória em linha reta. Porém, no último segundo, a bola desvia-se da rota. Tudo depende da aerodinâmica e o segredo do remato em força de Ronaldo está nas costuras. Quando a bola gira depressa, estas não provocam qualquer efeito. Mas quando não gira, podem colher o vento de um lado e não do outro. É o suficiente para fazer a bola desviar-se. A bola desviar-se da bola desviar-se pode gerar a turbulência que varia de um lado para o outro lado. Isso faz quase impossível para a bola desviar-se para a bola desviar-se para a bola desviar-se. Como é que a bola desviar-se, quando a bola desviar-se a bola desviar-se? Esse strike é muito difícil de ver, obviamente. A bola desviar é como um balão. Ele vai lá, 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 lá e lá. Porque a bola desviar-se a bola dos seus olhos. Porque a bola desviar-se a bola desviar-se a bola. Porque a bola desviar-se a bola, é difícil de ver muito. Mas a bola desviar-se a bola desviar-se a bola. quando você vê Cristiano Brilhante, bom, bom, Josie Então isso é o Dudek ter visto em gol Isso é talvez o que ele pode pegar O que ele pode pegar O quanto de peso e pressão na frente da frente antes de ele atrecer com o righto tem que ser grande É bastante grande Estamos falando de 30 estour Então como os braços não corta As você viu antes Muito forte musculatura Ele flexes that leg slightly On impact As we then come towards This point here All the energy that we've stored In this segment around the pelvis And around the thigh Then gets translated through the knee That power flows through the knee To whip through to the ball Very much if you imagine Like a cowboy with a whip He moves his arm And then stops it The end of the whip goes so fast Ronaldo moves his thigh Very fast Then stops it And the end of the foot Comes through so quick Analisando o pontapé de frente Torna-se claro Que a postura de Ronaldo Também é decisiva I have a phrase That I call the pillar Which is basically The crutch to the top of your head If that pillar is straight And it is with Ronaldo Particularly on his spot kicking And his legs Are an extension of that line Even though you might tilt it On its side Okay There is still that flexion Type of movement Coupled that With the fact That his body moves Through the ball You've got a pretty potent power model there Mas que velocidade É que essa força gera Andy concebeu Um teste invulgar Para descobrir Com base no episódio Da infância de Ronaldo São colocados Seis painéis de vidro Junto ao medidor de velocidade Ronaldo vai rematar Para este alvo de vidro What was it like As a kid smashing windows Well when I'm a kid I think I break just one glass Of one neighbour It was a very very big problem Because when I'm arriving home My mum kicked my ass So this is the perfect situation Where you can smash glass No it's okay No it's not a problem Nobody's going to kick my ass So I'm happy As much power as possible So we can smash them glasses Ronaldo this is your chance To take your free kick With no restrictions Nothing is always going to hold you back What was it like That's man Look at that I'm going to take free Free taken out What was it like What was it like What we wanted to do Is see just how fast That ball speed actually was This is pure Unadulterated Maximum speed O remate de Ronaldo é um dos mais rápidos do mundo. Decide os jogos e é um dos seus pontos fortes. Uma imagem de marca que envolve uma técnica única e invulgada. E aí, Ronaldo, é melhor. É melhor, né? Olha só, é melhor. Olha só, é o dano aqui. Olha só, olha só, é o dano aqui. No último desafio, Ronaldo terá de aplicar todas as suas capacidades num incrível teste à sua perícia. O talento de Cristiano Ronaldo está a ser analisado como nunca. Até agora foram examinadas a sua força física capacidade mental e técnica. Porém, há um aspecto do jogo de Ronaldo que ainda falta testar. A sua perícia gestonteante. Uma das maiores capacidades de Cristiano Ronaldo é o quanto rápido ele pode mover os seus pés. O laboratório foi reconfigurado para formar um percurso de 25 metros com a meta num extremo. O desafio é Ronaldo correr com a bola de um lado para o outro. Mas contra si, terá uma equipa de atiradores furtivos com armas com mira de laser. Estes vão tentar disparar sobre a bola. O percurso está dividido em três secções e, à medida que Ronaldo passa de uma para a outra, o número de atiradores aumenta. Fazer o percurso sem que os lasers se fixem na bola refletora é um desafio muito complicado. Ronaldo terá de ser rápido e, além disso, dribular de forma que os atiradores não consigam prever. Conseguirá afintar os raios laser? Ok, Ronaldo, o final test. 3, 2, 1... Secção 1 Bola atingida Agora, a segunda secção Troceira secção Good, good, good I'm finished! Quality How hard is that? Difficult Difficult? One shot One, only one got you then One One rabbit One rabbit Tremendous What's the hardest thing? It's just not standing still Yes, most of the times I dribble and I go forward But here you have to stay around Which is more difficult It's a lot more difficult And I think it's more easy for them Usually you'd move a lot quicker Yeah, of course In terms of guard weight No, it's just for I give opportunity to them to give a shot You're being fair, playing it fair Yeah Perfect Como conseguiu ele Concluir o percurso quase incólume When Cristiano was doing the test with the snipers You see a lot of very good, very impressive Close work with the ball A lot of skills on show He manages to combine a Cruyff turn With rolling the outside of his foot Over the top of the ball Swivelling back round Then drops his centre of gravity Knocks the ball from his feet And accelerates away Leaving his opponent for dead If we watch something such as the step over We'll see that the timing of the step over Occurs at just the right time To make the opponent think That he's going to move one way Before offering them the signal To move the other But the key is that fast foot movement Lots of little touches And keeping the ball moving It was really amazing to see That he managed to perform so well In a situation that he wouldn't necessarily Have been in ever before But he could still keep control Keep his beliefs nice and positive There will have been no thoughts of failure No thoughts of what happens if I lose control That just wouldn't even enter his head at all It's complete belief in what he's going to do And remaining positive the whole time Some people dance over the ball But don't move the ball He moves the ball And he dances over the ball It's difficult for the opponent to stop him The ball is like a rabbit It's impossible to shoot the ball Amazing, Ronaldo How you found the test today? For me it's a fantastic day To see how my body works We do the tests, what we did I think it's amazing So it's great for me Thank you for the opportunity I try to improve much better There's not much more you can improve It's been a great day a test Thank you very much Thank you Good man O trabalho de pés de Cristiano Ronaldo É, talvez, o principal fator da sua ascensão Ao lugar de um dos melhores marcadores da história Mas estes testes revelaram Como o seu corpo é crucial na eficácia em campo A sua força física Contribui de forma significativa Para todo o seu desempenho Mas a sua técnica Permite-lhe gerar o máximo de força É a mental strength que ele shows To be able to perform In front of huge crowds Under massive amounts of pressure But also the decision-making processes That he has to make Constantly while he's on the pitch We often forget How big an athlete Ronaldo is And we often forget That this guy delivers Between 50 and 65 games per season And that's in an offensive position As a striker That's absolutely exceptional Some players can do it in training But cannot deliver In the big games Ronaldo can And that's why He goes in the category Of the great players O que coloca Ronaldo Em vantagem Sobre tantos outros jogadores É o facto de ser bom Em todos os aspectos Da sua modalidade E é esse O segredo Do seu desempenho Vitorioso My strength Is to do The right things To eat good To sleep well To train well And to improve myself In the football I do it always Things to focus For the football The right things Is to do Abertura